MÚSICA 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 Essa música se chama Soneto do Envelhecido Sem Pretexto Na verdade é uma homenagem à Lúcia de Moraes Esse disco tem muita coisa assim que talvez alguns fãs da banda possam estranhar Porque a gente está usando alguns elementos e alguns formatos que a gente nunca tinha experimentado Essa questão do freio eletrônico e tal Eu acho que uma banda que já tem mais de 20 anos, no caso desde 84 Tem que estar tentando pelo menos se reinventar e procurar abrir novos horizontes estéticos e tal Eu acho que isso é importante para manter a banda motivada e sempre com energia Para se sentir relevante ainda no circuito Sobre o processo de gravação desse disco, vocês começaram ele em Recife, finalizado em São Paulo Foi um processo mais longo assim Eu queria mostrar aqui a arte do Derlon Almeida, um artista de rua da nova geração lá de Recife Na verdade esse conceito vem sendo desenvolvido já há uns 2, 3 anos E a gravação em si começou em São Paulo, no estúdio do Marotti E com a produção basicamente a gente assumindo mesmo com total autonomia Fora algumas dessas faixas, 5 faixas na verdade que o do Marotti começou uma pré-produção com a gente Assim, hoje não existe mais aquela coisa de um selo que chega E agora mesmo a distribuição vai ser com a Coqueiro Verde lá a partir do Rio de Janeiro E eu acho que o risco de ter uma coisa assim sem data pré-definida Para terminar a gravação, para começar a mixagem Que era o processo tradicional O risco é você perder um pouco o prumo, perder a unidade e tal Mas no nosso caso, acho que esse risco aí, a gente acabou limando algumas faixas Acabou optando por ter 11 faixas E mais aquelas que a gente achava que tinham uma unidade E eu acho que foi... muito até superou o que a gente mesmo esperava Certo Eu estive olhando uma entrevista a tua esses tempos E tu contando que no começo da banda, vocês vieram do punk E começaram a misturar elementos regionais Que você recebeu muita crítica pelos dois lados Pelo lado da galera regionalista e pelo lado do pessoal do rock, vamos dizer assim 27 anos de banda depois, como é que tá isso? Não, acho que hoje... acho que a gente tem uma linguagem já bem consolidada E um público fiel, a gente... acho que... não me lembro qual foi a última vez Eu nem tenho assim muita noção de... de levar uma vaia ao vivo, assim Desde que o primeiro disco saiu, aí teve os prêmios, teve a aclamação da crítica e tal Aí a gente conseguiu ir construindo um público fiel e tal É... eu acho que hoje em dia já não tem muito esse risco Certo E... bom, parte desse cenário todo que se criou no Recife e tal E todo esse público deve ter a ver com o surgimento do Mung Beat, né? E, bom, já fazem quase 20 anos do manifesto, do lançamento do movimento O que que tu nota de diferente na cena cultural do estado a partir do Mung Beat? Bom, eu acho que... eu acho que tem uma coisa objetiva, assim, do circuito da música como um todo, né? E aí Recife não tá de forma alguma desconectado da realidade global De uma ruptura tecnológica, de uma desconstrução de uma cadeia industrial, né? Onde vários... vários elos de um circuito da música, vários elos da cadeia foram sendo substituídos Eles foram sendo superados por um novo contexto, né? E tecnológico e tal Então, isso óbvio que Recife não vai ficar imune a isso, né? É uma coisa que afeta... é a... o negócio da música como um todo Eu não sou do time que demonizou por um tempo a indústria Que soltou o rojão pela crise das gravadoras Lógico que existia uma... algumas práticas muito perversas do tipo de negócio que as gravadoras praticavam e tal É... com as gravadoras mais... mais convencionais e tal Óbvio que isso é uma realidade Mas, é... daí a você demonizar a indústria em si, né? O fato que as pessoas, às vezes, não tem muita noção histórica O compositor popular era perseguido, era marginalizado O cara que foi se pego com um pandeiro na... 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 na lapa Ou o cavaquinho e tal, era tratado como marginal Porque... se não existe uma ocupação industrial Se não existe uma... uma formalidade Naquela atividade, ele é tratado como vagabundo A gente não pode esquecer que a mesma indústria Que predatória e que era excludente Que praticava o jabá e outras... outras coisas mais Mas foi a indústria que gerou... é... o álbum branco dos Beatles Que gerou... é... toda a carreira de Steve Wanda É... e muitas outras coisas que... que... acho que a civilização... é... urbana ocidental... é... é... deve muito a isso Vai! Eu não vou sair daqui sem ver a saída água Eu não vou sair daqui sem ver a saída água Eu não vou gostosa Eu não vou sair daqui sem ver a saída água Eu não vou gostosa Mas algumas são menos que outras Mas algumas são menos que outras Então essa razão Mas eu quero uma mulher com o DANVIL Lindábil Scrago Uma mulher assim como Luânia Olha por exemplo de um W mesmo Olha por exemplo de um W mais um W enorme Olha por exemplo de um W maiúsimo Maiúsimo Um W pobre e um W bem maior Que a minha festa É um jogo de pique e canto Deixou a luz e me amarelo De outro sorriso pra trás Me deixou com a cabeça cheia de medo De outro sorriso pra trás Eu não vou sair daqui sem ver Relaxa e dá só Nem eu nem eu Vou sair daqui sem ver Relaxa e dá só Eu não vou sair daqui sem ver Nem você sair Não vou sair A cabeça que eu te amo Até que o amanece Meteu Dizem que voltava logo Certo o povo se perdeu Algo você vai criando Sei que já tem melhor Mas eu não saio daqui Estela e embora Estela e embora Mas eu não sei, não sei, que ela vai embora Mas eu não sei, que ela vai embora Que ela vai embora O anjo pode acontecer no filme da polícia Mas eu não sei, que ela vai embora Mas eu não sei, que ela vai embora Que ela vai embora Que ela vai embora Mas eu não sei, que ela vai embora Mas eu não sei, que ela vai embora Mas eu não sei, que ela vai embora